E aí, Garbós do RDC chama que o canal que mais ajuda o aquarismo brasileiro continua online e sem mais delongas vamos reagir ao aquário do Eberson. Bom dia, galerinha da RDC. Eu só podia apresentar meu aquário aqui, depois da atualização que eu fiz, do aquário de 200 litros, né? Tive alguns peixes aqui, na verdade agora estão só kings, né? E detalhe, fiz uma atualização, né? Eu tinha dois pangaços, tinha alguns cascudos. Pode crer, eu lembro. Realmente tive problema com os cascudos, eles começaram a atacar os kings. Tá vendo? De acordo com as instruções da galeria do RDC. A gente avisa. A filtragem, eu tô com mídias biológicas, cavão ativado, improvisado aqui. Um mini-samp, só que eu fiz estilo cascata, né? De vez ter a queda d'água pelo cano, eu faço com uma bomba, né? Ela sobe ao invés de descer. Puxa pra cá e aqui ela cai por gravidade. Oxigenando a água, né? E eu tinha os dois pangaços, eu tinha algumas carpas também. Pode ver que eu me desfiz delas, né? Boa. Elas, eles foram pra um lago. É isso. Infelizmente eu tive que se fazer deles, que cresceu muito. É o melhor se fazer. Com 40 centímetros cada peixe. E chegou um ponto que não dava mais, né? Não tem como. Os pangaços ficavam batendo. Então uma vez que laram do aquário. E o pangaço é um peixe muito arisco. Molhava tudo, com muita dor de cabeça. Então eu decidi seguir os conselhos aí. Nosso amigo. E agora é só quindios no aquário de 200 litros. Só tem um detalhe, né? Tem uma quantidade legal de quindios aqui. Porém minha filtragem trata mais de 8 mil litros d'água. Que bom, que bom. Eu não vou falar os nomes das mídias, mas são mídias de qualidade. Você vê pela qualidade d'água, né? E aqui embaixo, eu tô com um aquário de 90 litros. Com dois peixes beijador. E um severo aqui, ó. Que tá bem tímido aqui. Um aquará severo. Somente eles. Com dois vanguinhões aí. Que trata até 900 litros d'água por hora. Tá bom? É isso aí. É só pra atualizar aí meu aquário. E agradecer a galerinha do RDC pelas dicas aí, tá bom? Obrigado. Então é isso aí. Esse foi o aquário do Eberson. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal. Clica no sininho pra não perder nada, hein? Marreta, marreta, marreta o like. Verifica se de fato está inscrito no canal. E caso você queira enviar o seu vídeo, tá tudo aqui na descrição. Como faz pra enviar, que muita gente ainda pergunta. Então se tudo estiver direitinho, o seu vídeo vai entrar sim uma hora. E a gente vai ficar muito feliz de reagir ao seu aquário. E olha só. Você sabe que aqui a gente não passa pano. Mas a gente vai ter que também passar a lustra vidro nesse aquário. Por quê? Porque o Eberson seguiu as nossas dicas. Retirou carpa desse aquário. Retirou pangaços desse aquário. E melhorou muito a qualidade de vida dos peixes dele. Melhorou muito a facilidade com que ele lida com o aquário. O aquário ficou mais estável. Melhorou a manutenção, etc. Como ele disse, deu menos dor de cabeça. E os quingos aí estão vivos, estão bem. Então cola na nossa, que é sucesso. Vem com nós que você passa de ano. A gente cansa de dizer. Porque a gente sabe o que está dizendo. Não é à toa que a gente diz. E quem avisa, amigo, é. Então está aí a comprovação de que realmente não dava certo. Ter pangaços e carpa nesse aquário tão pequenininho. Que elas crescem. E vira um problemão para você controlar essa água. Você viu o pangaços, batia, pulava. Cascudo também fala. Hum, que maravilha de muco. Ele prova. E gostou uma vez, já era. E a gente sempre avisa. Porque a gente está vendo esse tipo de coisa há anos. Nos aquários dos inscritos. Inscritos no aquário de amigos. Com nossas experiências. Com as trocas de informação em nossas redes e grupos. Então há anos a gente está estudando. E está verificando os problemas e as soluções. Então vai na nossa. Aqui no Reagindo. O original. Que é sucesso. Demorou? Então a gente fica feliz por isso. Agora, tem bastante quingo para 200 litros? Tem. Porém, todavia, contudo. Se a qualidade da água está boa. Se os parâmetros estão zerados. Se a filtragem está bem dimensionada. Dá para ir levando. Até fazer um upgrade. De um tamanho de um aquário maior. Por exemplo. Mas o que manda. No aquarismo. É a qualidade da água. É claro. Se você notar que seu peixe. Está no espaço muito reduzido. E está prejudicando a sua saúde. É óbvio que você tem que. Aumentar esse aquário. Porém. Todavia, contudo. Se ele está saudável. E tem um espaço bacana ali para ele. E a filtragem está bem dimensionada. Você pode sim ter mais peixes. Num aquário menor. Porque na teoria. Você tem que ter um quingo para cada 100 litros. E mais 40 litros para quingos adicionais. Isso é teórico. Isso é uma estimativa. Isso é aproximado. Na prática. Vai muito da sua observação. E da qualidade da água. Mas quingo necessita sim. De uma boa filtragem. São mais sujões. E de um aquário maior sim. Não é tão simples para o iniciante. Manter quingos. Se ele não tiver toda. Toda a filtragem bem dimensionada. Um aquário adequado. Se ele não soltar o escorpião do bolso. Para investir nesse primeiro aquário maior. Certo? E se você gostou do aquário do Eberson. Comenta aí. E se você tem crítica construtiva a fazer. Nunca negativa. Nunca propor para baixo. Porque o RDC é a melhor comunidade do aquarismo. Demorou? Então beijos. E tchau.